Disputar o Ironman não é tarefa para qualquer um. A prova é difícil. Preparado ou não, ela é difícil. A mais famosa e importante competição de triatlon do mundo completa 16 anos em Florianópolis. Para o triatleta catarinense Douglas Álvares, essa expectativa ganha outros ingredientes. Pela primeira vez, ele vai fazer essa difícil prova. O mais difícil talvez já tenha passado, que é o grande período de treinamento, forte. Então eu acho que agora é aproveitar. Aproveitar e curtir esse momento, curtir essa prova. E eu acho que vai ser muito bacana. Aos 46 anos, Douglas resolveu encarar esse desafio. Quando veio de São Paulo para morar em Florianópolis, acabou conhecendo a prova. E disse, um dia vou participar do Ironman. Esse dia chegou, eu acho que chegou de uma maneira boa, chegou de uma maneira que eu consegui conciliar, consegui me preparar para isso. É aqui na areia da praia de Jurerê que o Ironman começa. Mais de 2 mil atletas, representando 38 países. Vão largar às 6h45 da manhã de domingo, em direção ao mar. São 3,8 quilômetros de natação. Uma das mais bonitas imagens do esporte mundial. Depois, 180 quilômetros de ciclismo em duas voltas de 90. E para fechar, 42 quilômetros de corrida. A distância oficial de uma maratona. Mas o que faz de Floripa um lugar tão especial para a prática desse esporte? Apesar de ser mar aberto, a gente tem uma condição que protege os atletas. Depois você tem uma rodovia que está em boas condições, para os atletas se perfazerem os 180 quilômetros. E finaliza com a corrida aqui no norte, também é super seguro. Eu acho que a população de Florianópolis já cada vez mais entende o Ironman e se programa para o Ironman. A gente tenta fazer com que a prova tenha o mínimo impacto na vida das pessoas, respeitando cada um. Entre a elite feminina, a atenção está voltada à brasileira Ariane Monticelli. A gaúcha, radicada em São Paulo, foi campeando o Ironman na edição passada. A primeira triatleta brasileira a conquistar o Ironman com um tempo inferior a 9h. A torcida está muito maior, sabe que tem uma brasileira que pode brigar, que pode vencer. E é muito legal receber essa vibração das pessoas, essa torcida. Então, eu estou muito feliz de estar defendendo o meu título. Para mim não é nenhuma pressão. Uma das feras do triatlon mundial, o catarinense Igor Amorelli, vencedor em 2014 e quarto colocado no ano passado, tem problemas para a disputa desse ano. Em março, enquanto treinava para a competição, o catarinense sofreu um acidente de bicicleta. Passou por uma cirurgia no braço. E mesmo liberado pelos treinadores para competir, o Ironman desse ano deve ser de cautela. Voltando de um acidente, estou recuperando aí, mas vamos estar lá domingo, consegui me recuperar a tempo de largar. E só com isso eu já estou muito feliz. Com o Igor lesionado, outros triatletas brasileiros podem brilhar. Quem sabe o estreante Douglas não o surpreende na prova? Se depender da torcida, ele já pode se considerar um verdadeiro Ironman. Vamos, vamos ter um homem de ferro e uma família super feliz. Vamos ter um homem de ferro e uma família super feliz. Vamos. Vamos. Vamos.